Fala galera, TV Palmeiras show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Palmeiras pode envolver importante jogador na negociação com o Endel e torcida não aprova, decepção. O Palmeiras vive momento conturbado após eliminação na Copa do Brasil e sequência ruim de resultados. O Alviverde pretende ir ao mercado em busca de opções para se manter competitivo na atual temporada. O principal desejo do Verdão é a contratação de um camisa 5, para suprir a saída de Danilo, em janeiro. O nome favorito da diretoria é o Endel do Zenit. O time russo vem dificultando a negociação e o Palmeiras pode tentar alternativas de negócio. Segundo informações do portal Infos Palestra, o Palmeiras estuda a possibilidade de envolver jogadores do atual elenco palmeirense na negociação, como compensação financeira. O principal nome cogitado é Kevin. Recentemente integrado ao elenco principal do Palmeiras, Kevin se destacou na base Alviverde e é apontado como uma das grandes promessas do clube. Kevin já recebeu ofertas do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas o Palmeiras recusou a investida. O perfil de Kevin agrada a diretoria do Zenit. E você torcedor Alviverde? O que acha da contratação de Wendel no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.